Shalom, minhas criancinhas! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico para mais uma manhã de estudo, para mais uma manhã de diálogo, reflexão e muito conhecimento. Desejo que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, que todos vocês tenham um dia de muitas graças, muitas bênçãos, amor e paz. Que o Espírito Santo de Deus possa ser o vosso guia e condutor nesta manhã, neste dia de estudo. Meus filhos, dando sequência ao nosso material de filosofia, hoje vamos trabalhar a nossa quinta aula do material de vocês. Trabalhamos já no capítulo 1, é o Conhece-te-a-ti-mesmo, trabalhamos a importância de conhecer a si mesmo, trabalhamos no vídeo 2, a questão dos sentimentos, nós somos seres humanos, seres dotados de sentimentos, guardamos sentimentos bons, muitas vezes acabamos por guardar pensamentos, sentimentos ruins, nós vimos que é bom desapegar de sentimentos ruins e preservar os sentimentos bons. Na nossa aula 3 desse material, trabalhamos sobre a pergunta, somos contraditórios? Escutimos lá a questão das contradições que sentimos diante dos nossos sentimentos, muitas vezes sentimos inúmeros sentimentos ao mesmo tempo, e muitas vezes nós contradizemos o nosso sentimento. A videoaula 4 do nosso material, trabalhamos sobre a concepção do conceito de contradição, então trabalhamos as expressões contrárias e as expressões contraditórias. Nós vimos que as contrárias, elas são bem opostas uma e a outra, e as contraditórias, elas são meia opostas. E vimos nessa aula 4, o filósofo Parmêndes que cria o princípio de não se contradizer, o princípio de não contradição, no qual ele falava que nós não podemos afirmar e negar ao mesmo tempo. Nós não podemos afirmar duas coisas no mesmo objeto, sendo e não sendo ao mesmo tempo. Então a expressão marcante dele lá é, o ser é e o não ser não é. O ser não pode ser e ser ao mesmo tempo, ele é ou não é. Hoje nós vamos trabalhar na nossa quinta aula sobre a temática alegria de sentir e alegria de pensar. Então vamos continuar aí a temática do nosso estudo, da nossa reflexão sobre o nosso sentimento, sobre o nosso pensamento, sobre o nosso ser, sobre a nossa existência. Já que o objetivo do nosso tema transversal desse nosso livro 3 é um chamado para que nós possamos voltar para nós mesmos, olhar para dentro de nós. Não é isso? Então aí na tela vamos fazer a leitura do primeiro texto para que possamos discutir, refletir sobre o que podemos tirar de proveito, de conhecimento dessa nossa aula de hoje. Então na tela. Alegria de sentir, alegria de pensar. Entre os sentimentos humanos encontramos opostos, ou seja, contrários como alegria e tristeza. Às vezes sentimos uma e às vezes a outra. Sendo assim, parece contraditório dizer que somos alegres ou tristes, já que sentimos também o oposto. Além disso, algumas pessoas demonstram mais alegria do que outras, mesmo quando enfrentam dificuldade. Você já se perguntou por que isso acontece? Essa é uma pergunta que nos leva a muitas outras. Por exemplo, será que expressamos toda a alegria e toda a tristeza que sentimos? Nossa alegria depende de nós mesmos ou dos acontecimentos e das outras pessoas? Podemos fazer algo para ficar alegre mais vezes e por mais tempo? Perguntes, meus filhos, para se você é uma criança, você é um ser humano, que expressa os seus sentimentos, se expressa a sua alegria constante, a sua alegria total. Será que nós podemos traçar meios? Será que nós podemos buscar caminhos para alcançar alegria, para ser mais feliz, ter alegria mais duradoura? Claro que sim, meus filhos, os nossos sentimentos, a nossa felicidade, ela é uma conquista, ela é uma busca, ela é um desejo e um anseio de cada ser humano. Então, nessa perspectiva, nós vamos traçando metas ideais, horizontes a ser alcançado. E é lógico que quando você traça projeto de vida, quando você traça um projeto para a realização de um sonho, de um anseio seu, é lógico que quando você conquistar isso, você vai sentir felicidade, você vai se sentir feliz, você vai se sentir realizado. Então, grande parte, meus filhos, da nossa felicidade, grande parte da nossa alegria, depende de nós. Muitas vezes acontece algo inesperado que nós nos alegramos, que nós ficamos felizes e alegres. Mas nós não podemos ficar esperando que esses acontecimentos vêm esporadicamente. Não, nós temos que traçar meta, nós temos que traçar horizonte, caminho para que possamos ser felizes, para que possamos ser alegres. Então, muitas vezes, tem pessoas que expressam maior alegria, tem pessoas muitas vezes que expressam tristeza. E nós já trabalhamos em aulas anteriores, nós podemos equilibrar os nossos pensamentos, nós podemos equilibrar os nossos sentimentos. Então, muitas vezes, a tristeza vai vir, claro que vai, porque a tristeza, assim como a alegria, ela faz parte da nossa dimensão humana. Mas o que nós não podemos é deixar ser consumido pela tristeza. Quando ela chegar, nós temos que ressignificar a nossa vida e mostrar que nós não existimos nesse mundo, nós não estamos nesse mundo para ser tristes, não é? Nós estamos nesse mundo para ser realizados, para ser felizes, tá? Então, nós temos que tentar superar os desafios, as dificuldades da vida. E sempre acreditar que nós podemos vencer os desafios da vida. Sempre acreditar que nós podemos ser felizes. Sempre acreditar que nós podemos, não é? alcançar os nossos sonhos, os nossos ideais, ok? Então, aí na tela, o texto para seguirmos a leitura. Esse tipo de questionamento já despertou a curiosidade de inúmeros filósofos, em diferentes épocas e lugares. Alguns deles concluíram que, em tudo que fazemos, a pessoa sempre busca algo em comum, que é a felicidade. Isso equivale a dizer que elas convivem com amigos, lutam por seus direitos, recitam poesias, passeiam, estudam, plantam árvores, fazem compras, ajudam alguém ou tomam outras atitudes, simplesmente por acreditarem que isso pode torná-las mais felizes. Os filósofos que pensaram assim julgavam que o maior desejo humano é ser feliz e o que, para realizá-lo, é preciso exercitar os pensamentos e as virtudes. Mas houve também aqueles que perceberam que a relevância dos pensamentos alegres, dos momentos alegres e prazerosos, para a felicidade das pessoas. Por isso, recomendava a cada um que buscasse aquilo que mais lhe desse prazer e alegria, desde que isso não cause dor e tristeza, nem a outros, nem a si mesmo no futuro. Além disso, tais filósofos afirmavam que a alegria mais verdadeira e mais duradoura vinha daquilo que somos e não do que temos ou adquirimos. Afinal, essas coisas não dependem somente de nós e deixam de existir com o passar do tempo. Essas são algumas ideias sobre a alegria que faz parte da história do pensamento filosófico, desde a antiguidade e podem despertar também a sua reflexão. Além delas, você conhecerá a seguir o que um importante filósofo do século XVII pensava acerca desse tema. Então, meus filhos, a filosofia, os filósofos, desde quando eles começaram a elaborar, a investigar o conhecimento e o próprio ser humano, grande número da parte, grande número dos filósofos, grande parte da filosofia, chegaram a uma conclusão que o ser humano em tudo que faz, e tudo que busca, ele busca e faz em prol de algo comum, que é isso? A felicidade. Então, se nós, tudo que fazemos, se você estuda, é porque você quer se realizar no futuro. Você quer ser um profissional, você quer ter um bom emprego, você quer ter um bom salário, você quer ajudar a sua família, você quer ter a sua casa própria, você quer ter a sua autonomia, ou seja, você quer ser feliz. Então, você não estuda para ser infeliz. Você não estuda para se tornar pior do que é, não. Você estuda para que você venha a ser feliz e tornar melhor do que você é. Então, com isso, a gente conclui, se nós temos algo em comum que é a busca pela felicidade, Então, o nosso estudo, o nosso trabalho, a nossa brincadeira, o nosso lazer, os nossos sonhos, as nossas atividades, é uma árvore que você planta, o jardim que você cuida, tudo isso você faz porque você acredita, muitas vezes conscientemente, outras vezes nem tanto, que você faz isso porque isso contribui para a sua felicidade. Então, os filósofos, de modo geral, eles defendem esse aspecto. Então, entre eles, teve aquele filósofo que disse que tudo que nós devemos fazer, nós devemos somente fazer aquilo que nos causa prazer, aquilo que nos traz felicidade. Contudo, nós jamais devemos fazer algo que nos traz prazer, que nos causa prazer imediato, mas que vem trazer dores futuras. Se aquilo que vai me causar prazer agora e amanhã vai me causar tristeza, isso não deve ser feito. Muito menos ainda, se aquilo que eu quero vai causar sofrimento, vai causar tristeza e dor nos outros. Não. O que eu não quero pra mim, eu também não desejo pros outros. Eu só faço a mim, eu só busco algo pra mim, aquilo que também eu desejo pros outros. Então, aquilo que eu desejo pra mim é o que eu também ofereço aos outros. Então, nesse aspecto, os filósofos nos chamam a atenção para que nós não acabamos por cair numa atitude egoísta, de pensar só em nós mesmos. E também, muitas vezes, não só egoístas, mas também numa situação de ação momentânea. Só pensar no agora e não se preocupar no amanhã. E aí a gente acaba tomando decisões que naquele instante parecia ser algo bom, mas depois se torna algo muito difícil, muito doído na nossa vida. Então, entre muitos filósofos que a filosofia destaca, que trabalhou sobre a questão da felicidade, nós citamos o Aristóteles, que o Aristóteles diz que o ser humano, por natureza, ele é um ser que nasceu para ser feliz. Então, a sua realização é a felicidade. Mas aí, no material de vocês, nós temos o olhar de filósofo, que nós temos um filósofo holandês, o filósofo Bento de Spinoza, que nasceu na Holanda em 1632. Em suas reflexões, ele concluiu que emoções e sentimentos como alegria, tristeza, outros, são algo natural entre os seres humanos. Além disso, afirmou que não devemos nos deixar dominar pelo que sentimos. Segundo ele, devemos esforçar para estar alegres, porque a alegria aumenta a nossa capacidade de agir e de superar obstáculos, tornando-os mais fortes e mais realizados. Então, a frase marcante dele aí ao lado, diz, a alegria aumenta a nossa capacidade de ser e agir. Muito bem, meus queridos. Então, é importante você saber disso. Não tem aquelas pessoas, aquela criança que às vezes se sente triste, muitas vezes a autoestima é baixa. Você tem que tentar superar isso. Você tem que tentar buscar ajuda e botar em cima dessa estima baixa, levar essa estima. Ser alegre, ser feliz. Por quê? Segundo esse filósofo, quando nós somos alegres, quando nós estamos felizes, a nossa alegria, a nossa felicidade, ela aumenta o nosso potencial, cada um de vocês, dentro dos seus corações, dentro da sua alma, existe um potencial que vocês não se deram conta ainda, que está lá, pronto para sair e mostrar, e dar fruto na sociedade. Basta você dar um empurrãozinho, uma ajuda para esse potencial ser manifestado. E isso, esse empurrão, essa força, acontece quando nós estamos felizes, quando nós estamos alegres. Quando nós somos autoastral, criança, nós superamos grandes dificuldades, nós superamos grandes desafios. Quando nós somos baixo astral, quando nós somos estima baixa, tudo que vier, nós nos entregamos, jogamos a bandeira, não lutamos, desistimos de imediato. Então, o espinosa aí, ele nos ajuda a levantar a nossa estima. Minha criança, acredita em você, mesmo que o mundo, mesmo que os seus familiares, que os seus amigos quiserem não acreditar em você, não é que quiserem te botar para baixo, não liguem para isso. Existe um ser superior, existe um Deus que te ama, que acredita e que fez você para ser, não é, brilhante, extraordinário, você é extraordinário, você é brilhante. Existe esse potencial, existe essa grandeza. Então, não se deixe levar, não é, por sentimentos ruins, não se deixe levar, não é, por críticas, tá? Autoastral, tá? aquilo, não é, que quer te rebaixar, aquilo que quer te diminuir, pelo contrário, você vai sentir, não é, é maior, mais forte, não é? Então, o Spinoza nos levanta, não é, estima, nos aconselhando sobre isso, tá? Não esqueça, a alegria aumenta a nossa capacidade, tanto de ser, como também, não é, de agir. é quando você está feliz, é quando você está alegre, que você se autovaloriza, que você se autoconhece, é quando você está feliz, quando você está alegre, que você supera os desafios, tá? Tudo que venha, você consegue vencer, se você confiar em seu potencial, confiar em Deus, não é, e saber que você é capaz, ok? Beijo no coração de todos, fique com Deus, e até a próxima. Xalão! Xalão!